Você sabia que evitar alimentos ultraprocessados pode facilitar a perda de peso? Imagine se a chave para atingir seus objetivos de emagrecimento estivesse na simplicidade das escolhas alimentares, em vez de nas complexidades de contagens calóricas. Os alimentos ultraprocessados, repletos de aditivos, conservantes e ingredientes artificiais, muitas vezes são vilões silenciosos na jornada de perda de peso. Visualize cada embalagem colorida como um labirinto de substâncias que podem sabotar seus esforços para atingir uma saúde ótima e uma forma física desejada. Agora, imagine esta cena, você optando por refeições baseadas em alimentos frescos e naturais. Cada garfada não é apenas uma experiência gastronômica, é um passo consciente para simplificar sua dieta, reduzindo a ingestão de calorias vazias e maximizando a nutrição essencial para o seu corpo. Evitar alimentos ultraprocessados não apenas impacta a ingestão calórica, mas também influencia a sensação de saciedade. Imagine um prato composto por ingredientes frescos, ricos em fibras e nutrientes, fornecendo uma satisfação duradoura que ajuda a controlar o apetite. Além dos benefícios físicos, essa abordagem pode trazer melhorias significativas para a saúde mental. Uma dieta baseada em alimentos naturais contribui para a estabilidade emocional, evitando os altos e baixos associados ao consumo de alimentos processados ricos em açúcares e gorduras saturadas. Portanto, da próxima vez que estiver diante das opções alimentares, lembre-se do poder transformador de escolher o caminho menos processado. Cada decisão consciente é mais do que uma escolha de refeição, é um investimento em sua jornada de bem-estar, onde a simplicidade nutricional se torna a base para uma vida saudável e equilibrada. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir!